Olá meus amores, olha, pra você que perdeu fé em Deus, deixou de crer em Deus, porque queria alguma explicação, eu não quero dizer que Deus não tem explicação, apenas creia que Ele insista, uau! Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar, teologia pra explicar, ou Big Ben pra disfarçar, pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me matar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro, exposta certa então. Dono de toda ciência, sabedoria e poder, oh dame de perder, da água da fonte da vida, Antes que o ar confesse, Ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica a Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, Todo o universo se formou ao seu olhar, todo o universo se formou ao seu falar, teologia pra explicar, ou Big Ben pra disfarçar, Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro, exposta certa então. No silêncio encontro, exposta certa então. O silêncio encontro, exposta certa então. O silêncio encontro, exposta certa então. O silêncio encontro, exposta certa então. Ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica a Deus. Glória a Deus Então esta mensagem vai parar Você que quer uma explicação Por que Deus me abandonou Deus não te abandonou Por que Deus não fez aquilo que eu pedi Deus não deixou de fazer aquilo que você pediu Mas talvez você não esteja a perceber a linguagem de Deus Porque aquilo que nós queremos Deus sabe, tem a certeza que não é aquilo que nós precisamos Então procura saber de Deus O que você realmente precisa Em vez de desistir dele Dono de toda a ciência Sabedoria e poder Oh dame de bebê Ele chama Deus Ele chama Deus